A surpreendente Fernanda, sim, senhoras e senhores, é eliminada aí do Big Brother Brasil e possivelmente cancelada por grande parte do público, surpreende a todos em uma gravação aí para o programa do Luciano Huck, onde ela está gravando perante ali uma multidão que acompanha ali essa gravação. Ela que está no seu marco principal, que é a cama, né? Onde ela passou um dos maiores momentos aí dentro do reality. E ela tira ali de letra, né? Com um grande público, né? E diga-se passagem, aí disseram que seria cancelada. E a Loba está chegando a quase 2 milhões e 200 mil seguidores. Muita gente não gosta dela, muita gente é contra a Fernanda. Mas como eu sempre digo, vida que segue aqui fora é outra pegada. Não tenho nada a ver com o que a Fernanda fez aqui fora do programa, né? Dentro do programa eu era um jogador de reality e sim não gostava do jogo dela. Por isso que ela foi eliminada. Agora fora, ela faça da sua fama o que bem quiser. E boa sorte para ela é o que eu desejo. É melhor você apontar quando está dentro do reality que você está vendo do que fora. Fora é a vida dela e ela que faça merecer aí esses 2 milhões e 200 mil seguidores que seguem conforme o tempo vai passando. Talvez ela possa chegar até mais. Quero que você dê sua opinião e deixe nos comentários tudo o que você acha sobre isso que está acontecendo. Realmente está aproveitando bem a fama, hein? Olha que loucura isso. Ah, ela está gravando o coelho da fama, né? O programa do Luciano Huck. Olha que loucura. 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 A CIDADE NO BRASIL